Trago um fado no meu canto Canto à noite, até servia Do meu povo trago pranto No meu canto, amouraria Tenho saudades de mim, do meu amor Mais amado Eu canto um país sem fim Ao mar, à terra Ao meu fado, meu fado De mim só me falto eu Senhora da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim Desnascida Trago um fado no meu canto Na minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espanto À procura Do meu fado 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 Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado